E ali eu vi que eu ia morrer. Foram momentos de pânico. Dez dias depois da tripla tentativa de homicídio, uma das vítimas, que prefere não se identificar, conta que a briga começou porque o suspeito quase atropelou na rua e que ao perceber que ele morava no mesmo condomínio, foi questionar o que aconteceu. Me questionei se ele não tinha visto a placa, mas se tinha me atropelado, ele tinha que ter respeitado ali a faixa. A hora que eu estava atravessando, porque eu já estava quase na metade da pista para atravessar. E aí foi onde ele me agrediu com várias palavras. Foi onde eu falei para ele me respeitar. Ele perguntou se eu queria ser respeitada como homem ou como mulher. Eu falei para ele do jeito que ele quisesse, mas desde que ele me respeitasse. O caso foi em Valparaíso. Segundo a vítima, o homem estaria agressivo e a ofendeu com palavras de baixo calão. Eu podia ter morrido, eu podia não estar aqui, mas ele me chamava de sapatão safada, sapatão desgraçado. Esta imagem mostra que o suspeito deu um soco na vítima. O sobrinho dela a defendeu, mas não sabia que o homem estava armado. Ele foi atingido com quatro tiros na perna e foi internado. Apesar dos disparos, já está em casa. Na hora ele apontou a arma para eles, falou que eles iam morrer, por defender aquela sapatão desgraçada, sapatão safada, né? O suspeito foi preso ontem. Ele estava em casa e deve ficar detido temporariamente. A delegada, que está à frente das investigações, disse que além da tripla tentativa de homicídio, o suspeito deve responder também pelo crime de homofobia. O fato foi totalmente registrado pelas câmaras do condomínio, o que facilitou o desvinde da investigação. A investigação ainda não está concluída, alguns outros delitos ainda estão sendo levantados, se foi realmente praticado pelo autor. Ele encontra-se detido para assegurar a segurança das vítimas, bem como para assegurar a conclusão das investigações. Então, estou aliviada por saber que foi preso, que a justiça está sendo feita. Só tenho a agradecer a Deus por ter me atingido. Eu estou muito abalada com isso. Desde o dia que aconteceu para cá, consigo dormir direito, estou dormindo com base de calmante.